A mulher fica batendo palma pra esse babaca usando maquiagem, mas na hora de tomar madeirada, procura homem de verdade. Essa é real. Procura homem dominante. Não procura homem com troço feminino. Pô, homem com maquiagem, rapaz, vai tomar... Eu quero que meu filho use maquiagem, mas eu, né, eu vou querer que ele use maquiagem, que ele pinte a unha. Homem feminino, que ele assume esse lugar. Boa tarde, tô fazendo esse vídeo pra esclarecer e por um ponto final nessa história que vem permeando a minha vida nos últimos meses, envolvendo uma criança. Eu realizei o teste de DNA na semana passada, a coleta, e recebi o resultado negativo ontem. Então, eu não tenho a paternidade dessa criança. E peço desde já que parem de envolver essa criança com o meu nome, de ligar ela ao meu nome, porque isso tá gerando uma exposição absurda pra ela. Desde antes de nascida, peço pra que todos os veículos também de imprensa e de fofoca, se atentem a isso e nas próximas vezes busquem as informações mais a fundo, busquem ter informações mais sólidas antes de publicar as coisas, porque isso mexe muito com a vida de muita gente. E peço compaixão e amor e carinho por essa família que tá se formando, por essa criança, por essa mãe. Peço que não destilem ódio contra essa mãe, principalmente porque tudo respinga nessa criança no fim. E é isso, agradeço ao carinho e o apoio de todos os meus fãs e desejo tudo de bom pra essa família. Obrigado. Eu odeio vocês profundamente. E sim, eu tô ficando doente, sim. A cada dia mais, eu tô ficando mais desmotivado, inseguro e doente graças a vocês. Graças ao ódio de vocês. E cada vez mais, cada dia mais cultivando ódio dentro de mim também, por cada um de vocês. Vai se fuder vocês também, todo mundo. Muito, muito. E de verdade, se me encontrar, vamos tretar, mãe. Tá ligado? Vamos sair no soco mesmo. Para de passar com a porra do carro e gritar da janela e sair andando. Bagulho de covarde do caralho. Vem brigar de... Salve, salve, rapaziada. Junior Masters aqui, falando abertamente da mansão maromba. Tá bom, tô mandando treino aqui, mas eu vim comentar com vocês a respeito do caso do dia, que é o Vitão. Vitão se desconstruiu, usou maquiagem, começou a usar crópede e falar abertamente contra a masculinidade tradicional. Falar sobre que, na verdade, ele era um homem em desconstrução, que ele merecia, inclusive, ser usado como exemplo. Todo mundo começou a elogiá-lo, na verdade. E onde estão essas pessoas agora, Vitão? Porque Vitão, na verdade, está pagando pelos seus pecados. O karma existe, rapaziada. Essa é a grande questão. Ele capitalizou em cima de polêmicas. E aí, apareceu uma menina mais esperta que ele. Começou a rondar aí, durante toda a gravidez, a história de que o Vitão seria pai. Ele seria pai de uma menina, que teria, inclusive, nascido recentemente. E aí, ele foi fazer o teste de gravidez e descobriu que não era o pai da garota. E sustentou durante nove meses, durante todo o processo de gravidez. E agora, após também, essa menina. E ele não sabia nem se ele era o pai de verdade. Porque a menina não tinha 100% de certeza. Era tipo assim, pode ser que sim, pode ser que não. Uma outra influenciadora também, mais esperta que ele. Por quê? Porque agora ela está ganhando relevância, está ganhando seguidor. Está aparecendo um monte de páginas de fofoca e tal. E o Vitão sempre se colocou contra a masculinidade tradicional. E olha só aonde isso levou ele. Ele está totalmente perdido. Quando você começa a se desconstruir o tempo todo, você começa a se odiar, cara. E é basicamente isso que está acontecendo com o Vitão, como vocês viram no início aí. Beleza? Só que é o seguinte, a gente já tinha falado a respeito dessa questão lá no ano passado. Esse cara, ele está sendo, na verdade, enviesado. Ele está sendo comprado com esse discurso. Querendo atrair aí marcas, visibilidade, polêmica. Então, Vitão, você está tendo o que você realmente procurou. A mulher fica batendo palma pra isso de babaca usando maquiagem. Mas na hora de tomar madeirada, procura homem de verdade. Essa é real. Procura homem dominante. É. Não procura homem contra o subliminante. Ah, porra, homem com maquiagem, rapaz. Vai tomar. Ele vai ser feminista. Eu quero que meu filho use maquiagem. Mas eu, né? Eu vou querer que ele use maquiagem, que ele pinte a unha. Homem feminino. É. E ele assume esse lugar. Seu filho vai estar assim, mas o seu marido não é, né? É. E seu filho vai pegar quem? Seu filho vai se relacionar com quem? Ah, bem mal. Na minha época, eu tinha disciplina, cupide. Na roda dos amigos. Se chegassem de maquiagem, eu ia falar, me dá a baiana aqui. Quem está de baiana aqui? Me dá a baiana aqui. Eu ia dava logo uma escovada no rapaz de ar. Dá a mão aqui, né? Estica a mão. Era na bochecha, pô. Flap! Vai andar, tac! Tem aquele outro lá, que é o filho do Leonardo lá. É o João Guilherme. Mano, esse cara cata mulher pra caralho. Ele catou Larissa Manoela, Jade Picon. Catou, mano, ele catou várias. Passou o rodo. O pessoal pensa que... Ah, então beleza. Eu posso me vestir de mulher. Posso usar brinco. Posso colocar maquiagem no rosto. Passar batom. Porque ele faz isso. Só que, mano... É porque ele é famoso. É porque ele é rico. Vai você fazer isso pra ver o que acontece, meu querido? Pô... Enfim, como vocês viram, o próprio Vitão teve, então, aquilo que ele buscou, né? Que é polêmica. E agora ele tá sendo destruído pela polêmica. Você capitalizou, você utilizou disso pra ganhar visibilidade, pra ganhar dinheiro, pra ter mais relevância, não é verdade? Pra você não sair da mídia, não é verdade? Então, foi isso que aconteceu com você. E aí, agora que você capitalizou em cima da polêmica, todas as pessoas estão indo contra você. As pessoas estão te massacrando, as pessoas estão falando da sua aparência, falando dos seus surtos, falando da sua música. As pessoas falando exatamente desse estilo forçado que você fez, tá? Porque fora dos palcos, você é outra pessoa. Fora dos palcos, você não tá toda hora maquiado de batom, você não tá usando cropped. Fora dos palcos, né? Quando você aparece nos stories, você aparece aí, aparecendo ser um cara normal. O que custa você realmente ter esse discurso pra você, de que você é um cara normal, Vitão? Essa é a grande verdade. E aí, o que aconteceu? Ele sustentou durante nove meses, essa criança. E aí, agora, ele descobriu que não é o pai, entendeu? Ele mesmo, o cara desconstruído, tá falando que ele não aguenta mais isso, que ele tá sendo um cara que ele tá odiando a ele mesmo e odiando o público, ele não sabe mais o que vai fazer. Olha só aonde a desconstrução tá levando o próprio Vitão, entendeu? Cadê, Vitão? Cadê as meninas que ficavam te usando como exemplo? Cadê as pessoas que estavam ao seu redor aí, quando você tava pagando de desconstruído, promovendo uma pauta, que eu nem sei se você acredita ou não? Cadê essas pessoas pra te levantar, pra te dar um apoio? Cadê, Vitão? Eu não tô vendo ninguém. É por isso que você tá sozinho, entendeu? Por isso que você tá, na verdade, na onde você se colocou. Porque você era um cara que representava uma outra coisa, entendeu? Vitão era o cara que, meu, foi lá, pegou a ex do Whindersson, aparecia nos clipes, né, tapa na raba, fazia e acontecia e tal, o cara era talarico, pio. Esse era o espectro do Vitão. Esse era, digamos, o arquétipo, né, a mensagem que quando você dizia Vitão, na verdade, você tá falando de um cara que ele era esperto demais até pra você tomar cuidado com as mulheres e tal. E aí hoje, ele se coloca muito mais na posição de passividade, numa posição de angústia, numa posição de que não sabe pra onde tá indo, não sabe o que fazer da própria vida, Vitão. Você acha isso certo? Então assim, Vitão, você cresceu em cima de polêmicas, você tem cada vez mais promovido essa agenda de desconstrução e olha só aonde isso te levou. Você não tem estrutura emocional, você não tem mais saúde, você não consegue lidar com a internet e hoje o Brasil inteiro não quer saber de você, velho. Tá todo mundo te reitiano. E aí agora, pra coroar a cereja do bolo, você descobriu que você não é o pai, entendeu? Você participou de uma espécie de programa do ratinho que não foi exibido no SBT, foi exibido no seu Instagram, exibido na internet, cara. E a internet não perdoa, tá? Essa é a grande verdade. A internet como um todo não perdoa. E principalmente aí, pra todo mundo que viu, né, a gente tá falando de outros caras que estão seguindo a mesma temática. Vale a pena se vender? Vale a pena você dar a alma por dinheiro, por visibilidade? Pelo jeito, eu acho que não. Eu acho que tá bem claro aí que o Vitão não é um exemplo a ser seguido, né, rapaziada? Enfim, Junior Masters aqui, falando desse tempo da Mansão Baromba, treinando aqui, gravando um conteúdo, fechando cada vez mais laços aí em parcerias e tal. Quero mostrar pra vocês que esse caminho da desconstrução, cara, por hype, da desconstrução, por dinheiro, olha só onde leva o cara. Ele começou realmente a se odiar. Pesado, não é verdade? Então por isso mesmo, deixa o seu like, se inscreva no canal, vejo vocês no próximo vídeo, rapaziada. Forte abraço a todos vocês. Valeu.